Pondé, chegaram algumas perguntas para você aqui. O Jonas Ventura de Mello te pergunta, como encontrar o equilíbrio entre a censura e a liberdade de expressão? Olha, a priori eu diria para o Jonas o seguinte, para ele nunca perder tempo perguntando como encontrar o equilíbrio em alguma coisa. Porque são perguntas muito recorrentes e que é a prova que na realidade ninguém sabe onde está o equilíbrio. E é muito comum encontrar o equilíbrio entre amor e trabalho, família e dinheiro. Essas coisas que na verdade a gente vai encontrar. Com relação à censura e liberdade de expressão, a censura às vezes tem situações que você, por exemplo, existem palavras que você não deve usar. Porque se você usar palavras que são muito carregadas de, digamos assim, negatividade, se você usar, alguém pode editar o que você falou, alguém só vai repetir aquela palavra e todo um contexto à sua volta vai ser perdido. Isso não se chama autocensura em alguns casos? Em alguns casos, sim. É você perceber que, de repente, se você... Até você quer fazer uma pergunta, mas se você fizer a pergunta e usar uma palavra que... Eu não vou nem falar aqui para não acontecer isso comigo. É melhor mesmo. Olha aí como funciona. E isso seguramente pode atrapalhar, você perde patrocínio, perde emprego, hoje em dia, né? Que é justamente formas de censura que não vêm do Estado. Porque, normalmente, quando se pensa em censura, pensa jovens com cartazes na mão, o exército, a polícia atirando, o que existe também. Mas se pensa que censura só funciona assim, né? Todo mundo, todo censor, inclusive os inquisidores, muitos deles, O inquisidor medieval, ele seria parecido com um juiz que fez São Francisco, por exemplo. E acha que vai salvar o mundo com a função dele. Então, acho que não dá para dar uma resposta generalista. Onde está o equilíbrio entre liberdade de expressão e censura? Porque, inclusive, muitas vezes a liberdade de expressão é medida por alguém poder falar alguma coisa que você detesta. Entendeu? Você detesta, você não concorda. Mas a liberdade de expressão daquela pessoa deve ser preservada. O que hoje é uma coisa que, às vezes, não vem do Estado, mas, assim, todo mundo se ofende, né? Todo mundo, você fala X, aparece algum grupo que diz Ah, você falou X. E isso, em larga escala, poderá produzir um universo social bastante censurado. E aí, você falou X, vai falar 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 X, vai da mesma founders e vai falar X. Alcântara, que faz ideia de現 relacionamento aqui, é? E aí